Fala galera, aqui quem? Fala Fagabos, manos, com mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez com uma notícia muito boa, mano, mas muito boa mesmo, desde ontem, né, que estamos sofrendo aí com os servidores e problemas no login no Fortnite, né. A Epic Games se pronunciou sobre isso agora há pouco, mano, e eles estão dando recompensas aí para todos os players de Battle Royale e também do Salve o Mundo, beleza? Então, são recompensas gratuitas que eles estão dando como forma de agradecimento pela nossa paciência, né, e tudo mais. Eles escreveram o seguinte, mano, eles se arrependem, né, dos erros que aconteceram, eles pedem desculpas e como forma de agradecimento por nós sermos incríveis e pacientes, né, pacientes alguns, entre aspas, né, vamos dizer assim, eles estão fazendo o seguinte. Para os jogadores de Battle Royale, nesse final de semana, eles vão oferecer um presente, o que se chama Back Bling, que vai ser um presente, né, que você poderá comprar na loja gratuitamente. Tem a imagem que vai ser tipo uma mochilinha, então você que é jogador de Battle Royale vai estar conseguindo esse item de graça na loja nesse final de semana, beleza? Para todos os players. E para o pessoal aí do Salve o Mundo, no final de semana eles estarão oferecendo gratuitamente o Troll Stash Llama, que eu não sei o que é porque eu não jogo Salve o Mundo, mas quem joga deve saber, né. E também não é só isso, mano, que junto com essa recompensa eles também estão distribuindo estrelas sazonais de ouro e também estrelas do passe de batalha, mano. Olha só o que eles falaram. Na próxima semana estaremos concedendo um pacote de estrelas de batalha para os nossos jogadores de Battle Royale e se a zona o Gold para os jogadores do Salve o Mundo. Isso exigirá um tempo de inatividade adicional breve, então vamos incluí-lo como parte de nossa atualização planejada na próxima semana. Então na próxima semana terá uma atualização e junto com essa atualização virá esse novo pacote de estrelas, né, tanto para os jogadores de Battle Royale quanto para os jogadores aí de Salve o Mundo, beleza? Uma notícia muito boa que é uma forma aí do Epic Games se redimir, né, porque desde ontem os servidores estão muito ruins, você fica na fila tipo uma hora esperando duas horas, fora os problemas de login que está acontecendo direto, mano. Eu sofri problemas de login, eu fiquei bem chateado e, mano, o Epic Games é muito foda porque eles estão se redimindo com itens de graça, mano, e também estrelas para o passe de batalha para mim, né, que eu sou jogador de Battle Royale. Mas quem joga os dois Salve o Mundo e Battle Royale vai ser, digamos que, recompensado com esses dois presentões, beleza? Comente aí o que você achou, mano, eu agradeço demais o Epic Games porque eles se redimiram de uma forma muito boa, muito positiva aí, dando itens de graça, né, e tudo mais. Mas, mano, enfim, a notícia completa estará na descrição, beleza? Então é isso, galera, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano, e curtam aí os itens de graça que virão em breve, certo? E é isso, galera, aquele abraço, valeu, falou e eu fui!